Se tiver que botar no início, vou recomeçar Igual começa o alfabeto, sempre pelo ar Eu vim do pouco, tô sabendo que a fé domina O ensinamento vem do pai, seguindo a doutrina Mais uma vez me ajoelho, sou guerreiro Sei que o barco não vai afundar Eu pedi pra ser um espelho, sou gueto Mostra quem foca, tá pra brilhar